Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando o portal de TV CM7 Brasil. O plantão de terça-feira começando agora, dia 20 de agosto. Eu sou o Tarsísio Lime e nas imagens, Paulo César. A gente começa o plantão de hoje falando sobre um elemento, um criminoso, que é acostumado a assaltar diversos ônibus do transporte coletivo aqui da capital amazonense. A polícia conseguiu flagrar imagens dele ali por meio das câmeras de segurança dos coletivos e aí divulga, e o Paulo vai colocar na tela agora, o rostinho, a face desse elemento que é acostumado a causar o pânico dentro dos ônibus aqui da capital amazonense. Está aí a lata dele. O nome dele ainda não foi identificado, a polícia conseguiu apenas as imagens desse elemento. Se você consegue reconhecê-lo, entre em contato com a polícia ou com a Secretaria de Segurança Pública. Dia após dia, nós noticiamos assaltos a coletivos aqui na capital amazonense. Se a polícia, as forças de segurança dão uma pronta resposta acerca de tudo isso, investigando e encontrando elementos como esse daí. Consegue pausar, Paulo? Pausa aí nesse momento aí do número. Aí agora. O Paulo vai colocar agora aí, ó, a imagem divulgada pela polícia. 92988278814. É um telefone que você pode enviar a sua denúncia, 36677543, outro. Ou então, o mais fácil, diz que 181, o disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Olha ali a carinha dele, ó. Sentado, fingindo que não quer nada. Mas ele se levanta logo depois disso e toca o terror. Leva ali o dinheiro do caixa, do cobrador, leva os pertences da população, dos passageiros e toca aquele terror que muitas pessoas já passaram, infelizmente, aqui na capital amazonense. Me pergunto, inclusive, você já foi assaltado? Você já foi assaltada? Mande sua mensagem, mande sua indignação, mande sua denúncia, tá certo? Pode ser aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo 992377077, que é o nosso telefone. O rosto dele tá aí, na tela agora, na famosa Mix, né? E também na tela do portal ITV CEMISET Brasil, tá certo? Ele está sendo procurado. Se você o reconhece, faça a sua denúncia. Ele é assaltante de ônibus. Não tem nem por onde correr. As imagens mostram claramente o rosto, a lata desse elemento que não tem o que fazer e sai perturbando a população, sai roubando o trabalhador, a população de bem aqui na capital amazonense. A gente segue nas ruas ao longo de toda essa tarde, toda noite, até 11 horas da noite para manter você bem informado, meu amigo, você bem informado, minha amiga, sobre o que quer que aconteça aqui em Manaus, tá certo? Grande abraço. A reportagem é de Tarcísio Lá e minhas imagens de Paulo César para o portal ITV CEMISET Brasil. Manaus e o Mundo, tá bem aqui.